Aparece o isco, traz a bola para a linha de fundo, meteu o cruzamento perigoso para trás, Cristiano de cabeça! Gol! Cristiano Ronaldo é do Real! Ele continua sendo um tormento na vida do Sevilha! Décimo nono gol de Cristiano Ronaldo em treze jogos contra o Sevilha! Com um a menos tomou o gol! James Rodrigues, vem o Real Madrid, meteu o levantamento, Tite Arito completou Cristiano! Gol! De novo Cristiano Ronaldo! É do Real! Um atrás do outro, 2 a 0 para o Real Madrid no finalzinho do primeiro tempo! Por ali o Alex Vidal, retoma pelo Sevilha, chega dentro da área, carrinho e pênalti do Sérgio Ramos! É pênalti para o Sevilha já nos acréscimos do primeiro tempo! Cartão amarelo para o ex-jogador do Sevilha, o Sérgio Ramos! Ele faz o pênalti, reclama pouco, aí a escapada do Vidal! Baca na cobrança, partiu, pé direito! Gol! Baca! É do Sevilha! E é o vigésimo gol dele no campeonato! E está tentando o lance lá pela direita! Ergueu a cabeça, meteu o levantamento no capricho, Cristiano, escorou! Gol! De novo Cristiano Ronaldo! É do Real! Ele mais uma vez amassa o Sevilha! Passa por cima do Sevilha sem dó! Outro hat-trick de Cristiano Ronaldo! Cala o Ramon Sanches Pizuan, deixa o Real Madrid mais perto da vitória, jogadaça do Gareth Bale! Real Madrid, você vai ver ao vivo! Bom toque do gameiro, Alex Vidal no cruzamento! Gol! E oi baca! E oi baca!